Música O Marcos Araújo A gente entrevistava ele aqui No nosso programa Deixa eu ver Sim Nossa Forte Forte Obrigada Obrigada Ele O nosso querido O nosso querido O nosso querido Marcos Araújo Ele que é Marcial Ele que é lutador de MMA Dizem que ele já está lutando com o UFC Ele que é pai de três filhos Eita Ixi Eu acho que ele não te falou de um Ele que Vamos entrevistar agora Nick Marcos O que? O que? Como foi sua carreira no UFC? Me fala Como fui lutar contra um patauro? Bati muitos Bati muitos no saco Me diga Qual a arte marcial que você luta? Maitai Maitai? Só Maitai? Sim, é Marcos Me conte Como é a vida Conjugal Me conte Você é Sensacional Estamos aqui abrindo o Twitter Você que está em casa Pode abrir o seu Twitter Aqui Pode perguntar lá Underline Meu nome Linda Podem fazer suas perguntinhas Hoje que vamos Vamos entrevistar Também O Marcos Elias O Bonifácio O Robertão Fabiano Jaime Pastor Já está Ele pensou que ia escapar Mas não escapou Mário O irmão Mar O Mar Wesley Larissa Casal hot Da Jetseman Vamos Vamos chamar o nosso próximo Não Vamos Para os reclames Como diz o Faustão Reclames